E aí, bubentos? Minhas cheiras, você vai? Nós vamos jogar o jogo de terror. Quase três horas da manhã. Então, se você gosta de jogo de terror e você quer que a gente continue fazendo jogos de terror aqui no canal, curte bastante esse vídeo, tá bom? O nome do jogo que nós iremos jogar é Granny, que vocês pediram muito. É uma véia doida que corre a ta das pessoas. É só isso que eu sei. Mas tem um véio do lado dela. É uma véia, um véio doido. Não sei, a música já não gostei. A música tá bem de terror. A música já tô me cagando, mas tudo bem. Nível de dificuldade normal, né? Porque a gente recebe uma pessoa. Marina, tu é... Tu é forte? Não. Tu é forte. Marina, tem hard. Não, vamos botar normal. Nossa, tem extreme, Marina. Tem extreme. Não, isso é normal. E a música, vamos deixar de... Wow, nightmare. Ui. Ai, meu Deus, essa música é bem de terror. Meu Deus. Vamos lá. Por que você foi escolher isso, Marina? Dica, fique quietinho. A Granny escuta tudo. Ai, meu Deus. O vovô não escuta muito bem, mas ele bate forte. Tô com medo, nem começou. Dia 1. Dia 1. São cinco dias, lembra disso? Esse é o dia 1. Ai, meu Deus. Que horror. Ai, que barulho estranho. É, barulho de chão molhado. Como é que abre? Aqui. Ai, meu Deus. Já abriu assim, Roberta? Ai, Marina, já. Marina, que é esquisito. Eu posso pegar essa caixa? Não, não é pra pegar. Não sei. Porque tem vários quartos vazios, é muito estranho. É pra abrir essas portas? Não sei. Cuidado, cuidado. Por que cuidado? Sei lá, vai, que tu vai abrir. Hello? Tem alguém aí? Não é bom fazer isso. Ai, o que é aquilo? Ai, Marina, tem uma pessoa ali, Marina. Aonde? Eu juro, Marina. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Marina. Eu não vi. Ai, o vovô, ele já tá ali. Marina, eu preciso... Se esconde no armário, se esconde no armário. Ai, Marina, tem um monte de coisa ali, Marina. Se esconde no armário. Marina, Marina, tô com medo. Se esconde. Tô tentando, Marina. Não tem como botar a mão aqui. Fala pra se esconder. Marina, tô tentando, mas não tem a mão aqui. Que mão? Mão por aqui? Não sei o que tá acontecendo. Não sei jogar isso. Caraca, ele já te matou, viu? Tu não sei se escondeu. Eu falei pra gente se esconder. Meu, uve. Não existe mais, tá? Eu falei que tem que se esconder. Eu não entendi como é que joga. Vai tu agora. Segundo dia. Eu não entendi, gente. Eu fiquei apertando as mãos. Ok. No segundo dia, a gente acorda no mesmo quarto. Ou seja, a gente é um prisioneiro. Porque só pode, né? Ó, quando apertar na mãozinha, tem que apertar lá. Esse, você sabe? Agora a gente já viu onde mais ou menos que ele fica, né? Então, não vamos... Não sei, Marina. Acho que ele muda, Marina, de lugares. É? Ai, que barulho nojento. Olha, você fica se esfregando nas paredes. Marina, vai pra algum lugar, pelo amor de Deus. Pois é, eu não sei jogar direito, né? Dá pra ver. É só andar, tentar entrar em algum lugar. Ok. Tem alguém aqui? Olá? Aqui não tem ninguém também? Ok. O que será que tem aqui? Não dá pra ver. Marina, cuidado, Marina. Tem ninguém aqui? Cuidado, Marina. Aqui? Ninguém. Marina, Marina, tô ouvindo coisas. Ai, para de falar isso. Eu tô ouvindo coisas. Ui, o teto é estranho. Marina, tá dando barulho estranho, Marina. Bom, vamos lá. Ai, Marina, tu demora, dá uma agoninha. Para, para. Tá muita agoninha. Marina, vai aparecer o véio. Marina, vai aparecer o véio. Do jeito que tu demora. Ai, para de falar. Tô com medo agora, tô com medo. Meu Deus, Marina, Marina, tocou o sino, Marina. Marina, fecha a porta. Marina, fecha a porta. Fecha, fecha, fecha. Marina, vem para trás. Vem para trás. Vem mais para trás. Ai, meu Deus. Vem mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. Não tá dando. Ali a mãozinha. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Ai, a maranha apareceu. A mãozinha, a mãozinha. Ali. Mão, aparece de novo, mão. Marina, não sei por que que não tá dando pra tu, Marina. A gente tá grudada A mão Fica aí Marina, não sai daí Marina Aqui é cama Isso é uma cama no chão? Debaixo da cama a gente tá, eu acho Será? Mas seria que vai ser bom a gente ficar debaixo da cama? Não sei Marina, tu que escolheu isso Nossa, se aparecer atrás, debaixo da cama Meu Deus, sério, eu vou morrer? Tá, vamos sair Marina, Marina, tu não ouviu o barulho? Mas acho que é normal esse barulho Ok Eu acho que a moral é sair dessa casa, sabia? Tentar sair Como sair? Tipo, fugir e sair da casa Como que a gente sai? Não sei Vamos tentar abrir as portas Por que tu tá grudada em mim? A Marina tá me empurrando, eu não sei por que, gente Marina, ali pode ser a porta Marina, podia ter mais uma porta lá Ui, ali ele tava aí da outra vez Tá, mas ele não tá ali Para, eu quero sair daqui Tu podia andar mais rápido, tu anda que nem uma lesma Eu tô tentando fugir, se tu não percebe Mas você tá andando muito devagar, amiga Aqui não tem nada, né? Mas não, tem um corredor Tu podia jogar um pouco mais longe, né? A gente não fica grudada, que nem gêmeos Eu prefiro o verde Roberto, não sei se é desse lugar Isso, anda mais rápido Isso, isso que a gente quer Que você consiga andar rápido Mas eu não consigo ver as coisas direito Ah, esse baú, deve ter alguma coisa no baú, né? Não tem, eu vou ter mãozinha Pra gente se proteger Mãozinha I need a crowbar Que crowbar? Procura em outro lugar Marina, 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 eu vou ter feito a campainha Ah, matou ele Matou ele, Roberto Ele me matou Por que a Marina sempre perra pra caramba, meu? Dói muito o ouvido, sério Posso pedir, por favor? Agora que é a minha vez de jogar Para de grudar em mim Tem fundo verde suficiente pra você? Meu Deus, é o dia sim O dia 3 É o dia 3, gente Agora é a minha vez Agora a gente tem que tentar pegar alguma coisa naquele baú Para vasculhar mais coisa Para ver se dá tempo de achar alguma outra coisa Eu tô com medo, Marina Eu vou entrar debaixo da cama já Tem alguém aqui? Mas nem começou o jogo Tem alguém aqui? Eu não tenho Droga, agora eu vou dormir e vou ficar com medo da cama Abre Tá, ali tá o baú A gente precisa de alguma coisa a mais, então Então Essa porta a gente já abriu A gente viu que não tem nada Caramba Ai, que masgada Meu Deus, aqui Talvez a gente possa fugir Ai, meu Deus Será que eu tô fugindo? Eu não sei mais pra baixo Normalmente não se foge, né? Normalmente é pra cima que se foge Para, Marina Para, Marina Isso tem alguma coisa aí? Que já? Que isso? Que isso? Que isso? Um olho? Já morri, gente, então Um olho que do nada te pegou Cara, eu entendi Vai, tu agora Dia 4, ai, tô com medo Vai, anda logo Quarto dia Tem mais um dia só Agora vai me cagar toda Já tô até vendo Ok Não, vamos ficar descendo, Roberta Porque descer não é uma boa ideia Que daí tu não foge Quando tu desce Tu tem que sair por cima, né? Sei lá Eu achei que lá Podia ter Porque lá tinha um barquinho O que que é isso? Ai, ó, aperta Aperta aí, aperta aí Nossa, tudo precisa de alguma coisa Alguém falou comigo! Como vou dizer, o velho não deixa a gente viver, não? Ah, assim, que difícil, né? O último dia E nós não conseguimos nem passar da primeira fase Elisabeth! Elisabeth! Não tem nenhuma Elisabeth Elisabeth combina com o jogo de terror Elisabeth! Meu Deus, a velha Elisabeth! Para com isso Socorro, Elisabeth! A gente não tá procurando ninguém Olha uma aranha! Meu Deus, uma aranha Elisabeth! Tem nada aqui Tem que andar mais rápido Para a gente não morrer E não vai em lugares estranhos Ó, tu subiu agora Ui, Marina! Ai, já te matou Não sabemos jogar o jogo Nem tô mais com medo do velho Já virou meu amigo Ui! E agora vem os dois Que isso? Agora tu joga? Tô com medo? Não! Não! O quê? Eles vão nos matar, Marina! Tu acha? Ai! Game over Doeu Tô toda espetada agora Nossa, imagina se eu tivesse botado no extremo Vamos jogar uma vez no extremo Só pra ver como é que é Deve ser muito idiota Vamos ver Já pensou se eu sou boa no extremo? Tu não sabe Duvido Vamos ver Pupi jogando no extremo Às três horas da manhã Meu Deus, agora já é três horas Marina, vem que horas são, Marina? Já é Vem que horas são? Sério? Três e três Oh my God Tá, primeiro dia No extremo Já morre Sem sair da cama Ok Eu sei que vai morrer Nem tem expectativas Não sei o que acontece no extremo Ok Pupi é boa Pupi é boa Aqui, ó Aqui, ó Quem disse que é Pupi não sabe Quem disse que é Pupi não sabe Porque tu abriu a mesma porta Não, não abri Sei lá o que eu fiz Vai morrer Tá no extremo Ele vai tá aí pra te matar Já lembra disso Não vai não Não vai não Aqui, ó Vai Eita, meu Tá fechadão 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 Cuidado, cuidado Fechadão 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 Vou tocar no piano Não, não vou tocar no piano Ó o barulho Ó o barulho Ó o barulho Fica quieta, fica quieta Ai meu Deus Eu te matou Não quero mais Jogar esse negócio não Não quero mais Chega, quer jogar o dia 2 Dia de extremo Nossa, boa sorte, hein Tá, vamos tentar fugir De uma forma Tu vê que tu consegue andar mais rápido, né Porque se tu andar muito lenta Vive É, eu vou andar bem mais rápido Não sei pra onde eu tenho Meu Deus, tá tocando a campainha, Marina Não sei o que isso significa Não sei pra onde ir Não sei pra onde ir, Robás Nem eu, cara Nem eu, só vou ir andando Ai que não dá Que não é um bom lugar Sai e vai embora Ai meu Deus Cuidado aí, Marina Cuidado, Marina Cuidado, Marina Meu Deus, eu não sei nem pra onde ir Acho que melhor eu abrir alguma porta, né Marina 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 Ai, tem alguma coisa Ai, vou descer de novo Acho que eu vou morrer Não é uma boa ideia descer, né Lembra que tu desceu aqui Mas só não vai no olho Só não vai no olho Vai no cantinho Só não vai em cima Vou no barco Posso fugir de barco Pode? Sobe no barco então Subir Marina Aperta ali pra subir ali, ó Aperta, vê se tem como apertar Vai mais perto Ali, ali, aperta, Marina Aperta a mão Aperta a mão Cata a gasolina em algum lugar, Marina Cata ali Deve ter aquele buraco ali, Marina Deve ser aqui nessa caixa Procura, vê Vê se tem Meu Deus Vem, Marina, aperta Aí? Tu pegou chave Chave de algum lugar Peguei alguma coisa Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Inquim start Inquim start Por que não pode? Porque precisa de gasolina I can start the boat yet Meu Deus, tá faltando coisa Ah, claro Por isso tem que pegar várias coisinhas Pra depois ligar o barco Marina, Marina Se tu ficar demorando aí Marina, você vai morrer, Marina? Marina Ah, eu falei pra tu Eu falei pra tu Eu falei pra tu Nossa, tava quase lá, cara Eu não quero mais Eu vou ter pisadelos Não quero mais Gente, olha só Não, não, não Não, não, não o que? No extremo parece ser melhor Pra pegar coisas Agora a gente já sabe Que tem que levar coisa pro barco Ai, gente Eu não queria jogar Dia 3 no extremo, meu Procura mais coisa Procura gasolina Eu não encontrei gasolina Onde vai ter gasolina, Marina? Já vai naquela porta do barco Mas também quer saber? Se o velho vier, meu Eu vou falar pra ele Que tu quer Que tu quer Aqui, ó Pra que que serve isso aqui? A gente já viu que não dá pra mexer nisso Não, perde tempo Não perde tempo Tá bom, tá bom Desculpa Desculpa Já vai naquela porta, ó Que porta? A porta que descia Tá entrando num quarto, mulher Eu tô entrando onde eu tava Eu tô no labirinto Aí, essa porta Vai A gente precisa de gasolina, doida Mas então vamos Procura gasolina Não deve ser lá Procura em outro lugar, então A gasolina O que que piscou? Ai, meu Deus É o negócio O nosso negócio ainda tá aqui Só falta gasolina agora Ai, eu tô falando essas coisas Várias pessoas E daí tá tipo inundado de sangue A gente já sabe que não é Tem que subir Vamos subir lá nas escadas Que a gente foi lá na casa deles Eles devem tomar gasolina Isso Aqui, deve ter gasolina Procura Procura, procura Ai, ó Ah, não Ah, não Já vai me matar, carambola Não dá pra subir A gente sabe que subindo morre Não, Marina Tem que subir Não vai ter outro Marina, tem que subir Marina É porque tu demora muito Não, procura em outra porta Porque a pecinha já tá lá Ai, mas eu tô toda suada Eu tô com medo A pecinha já tá lá Eu tô com medo desses veios, Marina Tá, mas lembra de abrir outra porta Não tem nada Sai da porta rápido E vai pra outra Abriu a porta Abriu a porta Tem que achar alguma coisa Essa porta aqui Essa porta não tinha nada Lembra? Não tem nada aí Vai em outra Vai em outra Tá bom, vai em outra Outra porta Essa aqui, ó Não, aí não tem nada Não tem? Aí não tem nada Tem que ter outra porta Uma porta vermelha Aonde? Tá, procura outra agora Não tem, Marina A gente tá no mesmo lugar, Marina A gente tinha que subir, Marina Falei pra tu Não é pra subir Tu não sobe Tu não sobe Não tem, Marina Não tem coisa, Marina Não desce ainda A gente não tem gasolina Não tem gasolina, Marina Procura em outro lugar, hein Não, Marina Não quero mais Outra porta Eu consigo saber onde tá Marina, a gente precisa subir, Marina Não precisa subir Se tu subir, vai te matar A gente vai morrer Tô dando volta Não sei se tu percebeu Pegou outra porta Abriu outra porta Ai, vou subir Vai subir, vai morrer de novo Ele vai tá aí Ó, ele vai tá aí Eu te falei Como que a Marina sabe? Tu é expert em jogos de games? Não percebeu que tá repetindo tudo? Eu não sei Tô arrepiada Eu não gostei desse jogo Esse jogo é horrível Como é que vocês pediram pra gente jogar um jogo horrível? Realmente horrível Eita, meu Esse é o final desse? O que eles vão fazer com nós? E não dá pra gente se proteger nem nada Tipo, eles não tem Não, Marina Não tá É o final Ui, um monstro Não gostei Não vai mais ter vídeo de terror nenhum Lembra aquela parte que eu falei Ah, eu vou jogar esse Não, não vou Por quê? Só faltou a gente encontrar coisa pra ligar o barco Quer ver que eu vou dormir Vou ter pesadelo Que vocês vão vir me bater? Não vai ter Não vai ter Não é tão fraquinha assim Ai, gostei Meu beijo Não Então, esse é o meu pizza Foi o jogo de hoje Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir É, curte bem pra deixar a bunda da Roberta roxa Eu achei que tu ia falar pra bunda suada Deixa nos comentários o próximo jogo de terror Que vocês querem que a gente jogue Embora eu não queira Um beijo na bunda E até o próximo vídeo Deixa você ver Putz Vá It was me nene With me nene Ok Me nene Me nene Me nene